Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Seja bem-vindo ao meu canal. Vamos continuar nosso curso de Introdução à Linguagem C++. Na aula de hoje vamos falar sobre ponteiros. O que é um ponteiro? Bom, um ponteiro é uma variável, assim como as demais variáveis do C++, só que uma variável especial, porque ela vai armazenar um endereço. Não, professor, ele vai armazenar um endereço do quê? Um endereço da minha casa? Não! Não, essa variável especial, o ponteiro, vai armazenar um endereço de uma outra variável. Então, se eu quiser acessar uma outra variável, eu posso acessar pelo nome dela, igual a gente já estava acostumado. Mas eu também posso acessar o valor daquela variável através do endereço que eu estou armazenado em um ponteiro. A gente vai entender melhor esse conceito de ponteiros no decorrer da aula. Mas sabe que essa é uma grande vantagem da Linguagem C++. E também a gente vai usar bastante essa estrutura de ponteiros quando a gente for trabalhar com estruturas de dados. Vamos começar aqui. Primeiro, como que eu declaro uma variável? Lembra quando a gente vai declarar uma variável? A gente precisa primeiro colocar o tipo da variável, depois o nome da variável. Então, por exemplo, eu posso declarar uma variável do tipo inteiro, do tipo float, do tipo booleano. Eu vou começar declarando do tipo inteiro. E vou dar o nome de var1, variável 1. Quando eu vou declarar um ponteiro, eu também coloco o tipo inteiro, booleano. Mas o tipo do quê? O tipo da variável que eu quero que ela acesse. Do tipo da variável que ele vai armazenar o endereço. Então, se naquele ponteiro eu quero que armazene o endereço de uma variável inteira, eu vou colocar int. Se aquele ponteiro vai apontar para uma variável do tipo float, eu vou colocar float quando eu for declarar esse ponteiro. Então, aqui eu vou colocar int. Por quê? Porque o ponteiro que eu vou declarar agora, ele vai apontar para uma variável do tipo inteiro. E aí, quando é ponteiro, eu vou colocar um asterisco na frente. E aí eu vou dar o nome. Vou colocar ponte1 de ponteiro 1. Então, perceba que aqui a variável, eu vou colocar o tipo da variável e o nome da variável. Quando eu vou declarar o ponteiro, eu vou colocar o tipo da variável que ele vai apontar. Um asterisco. Esse asterisco é para mostrar, na verdade, isso aqui é um ponteiro. E o nome? Então, aqui a variável 1 é do tipo inteiro. E o ponte1 é um ponteiro. Esse asterisco quer dizer que ele é um ponteiro. O ponte1 é um ponteiro que vai apontar para uma variável do tipo int. Ok? E aí, vamos atribuir um valor a variável. Por exemplo, var1. Variável 1 vale 5. Pronto. Agora, a variável 1 está armazenando o valor 5. Como que eu faço para o ponteiro 1 armazenar o valor? Então, o ponteiro 1, ele tem que armazenar o endereço de alguém. Então, eu tenho que falar de quem que ele está armazenando o endereço. Como que eu faço? Eu vou colocar aqui o ponte1, vai receber. Aí, eu coloco aqui o e-comercial e coloco o nome da variável. No caso, var1. O que está acontecendo com isso? O ponteiro 1 vai armazenar o endereço do var1. Ok? Então, sempre que eu quiser que o ponteiro armazene o endereço de uma variável, é só fazer ele receber o quê? O e-comercial daquela variável. O e-comercial daquela variável significa o quê? O endereço daquela variável. Então, por exemplo, se eu for imprimir, vou dar um cout. Eu vou imprimir o var1. Vou imprimir o var1. O var1, a gente já sabe que vai imprimir o valor da variável 1, que é 5. Vou dar um f6. Imprimir o 5, né? Vamos colocar aqui só para a gente não esquecer. O valor da variável através do seu nome. Não foi assim que a gente obteve esse número 5? Porque o nome da variável é var1. Então, eu imprimi esse 5 digitando var1. Vamos fazer uma outra impressão? Eu vou imprimir o ponte 1. Quando eu imprimir o ponte 1, o que você acha que vai acontecer? Vou dar um f6. O valor da variável através do seu nome 5, que eu coloquei var1. Quando eu mandei imprimir o ponte 1, imprimiu esse número esquisito aqui. E esse número esquisito aqui, na verdade, é o quê? Na verdade, é o endereço da variável. Não é o endereço da variável toda. É o endereço só do primeiro byte da variável. Por isso que é importante a gente falar o tipo de variável que a gente está apontando. Porque, dependendo do tipo de variável, tem uma quantidade maior ou menor de bytes que está armazenada para guardar aquela variável. Que foi alocada para armazenar aquela variável. Por exemplo, o tipo inteiro são 4 bytes. Então, esse endereço aqui, ele está dando o endereço do primeiro byte daquela variável inteiro. E, como esse ponteiro é para inteiro, ele sabe que é aquela e as próximas 3 que vai compor o valor da minha variável que ele vai armazenar naquele espaço ali. Então, esse daqui, na verdade, é o endereço do primeiro byte. E, como eu sei que ele é inteiro, quando eu mandar acessar, ele vai acessar os 4 próximos. Porque eu sei que é inteiro. É esse mais 3. Então, vamos colocar aqui, que esse ponte 1, quando eu coloco o ponte 1, vai ser o endereço armazenado. Armazenado no ponteiro. E vamos dar uma quebra de linha. Endline. Ok? Vamos, para o medidor, só para mostrar, o valor da variável é 5. E o endereço armazenado no ponteiro é esse daqui, né? Agora, tem uma coisa especial. Dá para eu acessar o valor que está armazenado naquele endereço, sem precisar usar o nome da variável. Usando só o ponteiro. Aí, o que eu faço? Aí, eu uso o asterisco. Aí, é o seguinte, ó. Cout. E eu vou colocar aqui, para imprimir, asterisco.1. Sempre que eu vou pedir o valor de um ponteiro, eu posso pedir de duas formas diferentes. Se eu escrever o nome do ponteiro sem nada, o nome do ponteiro, ele vai informar o endereço que está armazenado lá naquele ponteiro. Se eu colocar asterisco na frente do ponteiro, que é o que está escrito aqui, o que ele vai me informar? Ele vai me informar o valor que está armazenado naquele endereço. Ok? Então, se eu colocar só o nome do ponteiro, ele vai me dar o endereço que está armazenado no ponteiro. Se eu colocar o asterisco na frente do nome do ponteiro, ele vai me informar o valor que está armazenado naquele endereço que ele está guardando. Então, qual o valor que está armazenado no endereço que o ponteiro está armazenando? É exatamente o valor da var1, que é o 5. Então, vamos dar um F6 aqui. Opa, esqueci de ponto vírgula. Vamos dar um F6. Então, perceba que quando eu coloco o asterisco na frente do nome do ponteiro, o que ele me dá? Ele me dá o valor da variável através do ponteiro, e não do nome da variável. E vou dar um endline no final. Vamos imprimir para ver se ficou mais claro. Ok? Então, se eu dar o nome da variável, é normal, ele vai me dar o valor daquela variável. Se eu der o nome do ponteiro, ele vai me dar o endereço que está armazenado no ponteiro. Agora, se eu pedir o asterisco e depois o nome do ponteiro, aí sim ele vai me dar o valor que está armazenado naquele endereço. Então, você viu que eu nem preciso mais usar o nome da variável. Só dessa forma aqui, eu já consigo acessar o seu valor tranquilamente. Vamos ver mais coisas sobre ponteiros? Eu vou criar uma outra variável aqui, int var2. E eu quero que esse var2, perceba que é uma variável normal, eu não coloquei esse risco. Se eu colocasse asterisco, aí já era um ponteiro. Sem asterisco é uma variável normal. Int var2. Eu quero que esse var2 receba o valor do var1. Eu posso fazer dessa forma. Var2 recebeu o valor do var1. Vamos dar um cout aqui, vamos imprimir o var2. Var2 imprime. O valor do var2 é 5, que é o mesmo valor da variável 1. Só que, em vez de fazer desse jeito, eu posso fazer o quê? O var2 vai receber o asterisco ponte 1. O ponte 1 não é o ponteiro que está apontando para a variável 1? Sim. Se eu colocar o asterisco na frente do ponte 1, não é o valor que está armazenado naquele endereço que ele está apontando? Sim, que é o valor da variável var1. Então, se eu falar que o var2 recebeu o valor do var1, é a mesma coisa falar que o var2 vai receber o valor que está armazenado naquele endereço que o ponte 1 está armazenando, que é o var1. Olha só que vai dar a mesma coisa, vai dar 5 também. Deu 5 também. Então, aqui, eu posso atribuir o valor de uma variável para outra, através do nome da variável, ou através também do asterisco ponte 1. Então, perceba que sempre que eu usar asterisco ponte 1, é a mesma coisa que eu estivesse usando o nome da variável. Então, eu posso atribuir valor a outra variável. Eu posso fazer operações. Se você quiser fazer operações também com asterisco, por exemplo, no caso o var1 é inteiro. Então, o ponte 1 está apontando para o inteiro. O asterisco ponte 1, você vai fazer as mesmas operações que faz com números inteiros. Vamos ver outro caso? Tá. E se eu quiser mudar o valor do var1? Eu posso só colocar lá var1. O var1 era 5, né? Eu vou fazer o var1 virar 30. Vamos dar um cout aqui. Vamos imprimir o var1. O var1 era 5, eu mandei virar 30. 30, ok. Ou eu posso também só colocar lá, ó, asterisco ponte 1, vai virar 30. O que isso significa? Mesma coisa que aqui. Aqui eu estou trocando o valor da variável 1 de 5 para 30. Aqui eu estou mudando o valor que está armazenado naquele endereço que o ponte 1 está apontando. O ponte 1 está apontando para onde? Para o var1. De 5 para 30. Então, é a mesma coisa. Vamos imprimir, ó. O var1, nesse caso, também vai virar. Também virou 30, ok? Vamos comentar aqui, ó. Então, o var1, no restante, vai continuar assim, ok? Só para ficar claro, né? Como eu estou falando, eu vou comentando tudo o que eu vou fazendo só para vocês ficarem também para vocês. Como consulta, fica mais fácil depois para estudar. Vamos continuar. E agora? Dá para mudar o valor da variável só através do ponteiro, tá? Mas dá para mudar o ponteiro? O ponteiro está apontando para uma variável. Dá para eu falar para ele apontar para outra variável? Sim, dá para fazer apontar para outra variável, sim. Ó, a gente já criou o var2, né? Vamos agora falar que o var2 vale 50, ok? O var2, opa. O var2 vale 50, ok. Vamos agora fazer o seguinte. O ponte 1 estava apontando para o var1. Eu quero agora que o ponte 1 não aponte mais para o var1. Aponte para o var2. O que eu faço? O ponte 1 vai receber o quê? O endereço, lembra como o endereço? O e comercial do var2. Então, olha aqui, ó. Nesse caso agora, o ponteiro 1 não está mais apontando para a variável 1. Está apontando para a variável 2. Vou dar um calt. Vamos imprimir agora o asterisco ponte 1 para ver se o endereço que ele está apontando é 5, ou seja, para o var1, ou é 50, que é para o var2. Vamos dar um f6. Ou seja, olha, agora ele está apontando para o 50, que é o var2. Então, ele estava apontando para o var1, mandei ele apontar para o var2 e ele mudou o endereço que estava armazenado ali. Perceba que as duas variáveis são inteiras, ok? Professor, e agora como que eu armazeno? Como que eu encontro o var1, o endereço, o valor do var1? É o quê? Se você quiser o valor do var1, agora você vai pelo nome da variável. Agora não dá mais para ir pelo ponteiro, porque a gente não tem mais nenhum ponteiro apontando para ele. Se eu vou pelo nome da variável, vamos dar uma quebra de linha aqui, para não ficar feio. O ponte 1 agora está apontando para o 50, que é para o var2, e o var1 está armazenando 5, então eu consigo ainda acessar o valor do var1, 5. A gente vai ver, daqui a pouco, uma outra forma de você fazer o ponteiro apontar para alguma variável, mas aí são variáveis sem nomes. Então, se eu mudar o ponteiro, eu perco essa outra variável. A gente fala que é vazamento de memória. Aí a gente vai ver como conter isso, ok? Mas o importante é que aqui a gente viu que dá para a gente fazer o valor, utilizar o ponteiro para mudar o valor do endereço que ele está guardando, no caso lá do valor lá do endereço, ou mudar o próprio endereço que ele armazena para apontar para outra variável. E aí, é o seguinte, quando eu crio um ponteiro, vou criar um ponteiro, int asterisco ponte 2, vou criar um ponteiro. E eu vou imprimir esse ponte 2. Vou imprimir esse ponte 2. O que vai acontecer? Aqui tem um endereço, ok? Para onde vai esse endereço? Vamos colocar asterisco. Para onde vai esse endereço? Vamos dar o F6. Para um número estranho. Para onde que é esse número estranho? Porque é o seguinte, eu criei uma variável ponteiro. ele vai apontar para algum lugar, mas lá eu não sei o que tem naquele lugar, ok? Então, toda vez que eu criei uma variável, declarei uma variável, ele pega o espaço da memória para colocar aquela variável. Naquele endereço já tem um valor lá guardado. Se eu pegar aquele valor antes de declarar a variável, antes de atribuir um valor na variável, vai ter um valor que não faz nada, nenhum sentido com o meu algoritmo, ok? Igual esse número aqui, esse número estava armazenado lá para onde o ponteiro 2 está armazenando, está apontando. Esse número não faz nenhum sentido. O que eu posso fazer para não ter alguns erros nesse caso? É o que? É fazer o ponteiro 2 apontar para o vazio. Como que eu faço para o ponteiro 2 apontar para o vazio? Eu vou lá e faço ponte 2, senulo, apontar para o vazio. Nesse caso aqui, ainda não está apontando para o vazio, porque o nulo é uma função de uma outra biblioteca que a gente ainda não colocou. Então, vamos colocar essa biblioteca aqui, ó. É, include... Aí, o que? S... Oh, desculpa. C, S, T... Aqui já mostrou. C, S, T, D, D, F. C, S, T, D, D, E, F. Por exemplo, essa biblioteca vai ter essa função nulo. Então, perceba, ó. Eu vou agora falar qual que é o endereço que está no ponteiro 2, sem um asterisco. Vou dar um F6, que ele vai colocar zero. Quer dizer que tem zero endereço. Não tem nenhum endereço lá. Ok? Então, agora ele está apontando para o nulo. E se eu mandar imprimir, colocar um asterisco na frente, o valor que está naquele endereço, como ele está apontando para o nulo, ele vai imprimir nada, porque não tem nada, ele não está apontando para nenhum lugar. Vou dar um F6. Olha o que vai acontecer. Ele vai demorar um pouquinho, ó. Mas ele não imprimiu nada, ó. Depois do valor da variável através do ponteiro 5, ele não imprimiu mais nada. Porque o ponteiro 2 está apontando para lugar nenhum. Então, essa é uma forma bem legal que, da gente, quando criar um ponteiro, e às vezes querer consultar ele, antes de atribuir valor para ele. Porque aí ele vai consultar um valor que não tem nada a ver com o nosso algoritmo, que estava armazenado lá de outro algoritmo passado, que pode ser uma variável, pode ser uma função, né? Então, ele está atribuindo, ele está acessando um valor de outra coisa que eu não sei o que é. Então, o que eu faço? Eu criei um ponteiro, esse ponteiro é nulo. Aí eu não vou mais cometer esse erro, não posso mais cometer esse erro no meu algoritmo. Vamos continuar aqui com mais ponteiros? Vamos comentar aqui também. Vamos declarar outro ponteiro? Outro ponteiro int. Int, lembra que é int asterisco, quer dizer que eu vou declarar um ponteiro. Vou chamar de ponte 3, ponteiro 3. Na hora que eu vou declarar um ponteiro, eu já posso pegar um espaço da memória que ele vai apontar. Como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui, ó, um nulo int. Então, perceba, eu declarei o ponteiro 3 e já criei um espaço lá inteiro que ele vai apontar para aquele inteiro. Só que, cuidado, com esse nulo int, esse inteiro, que é uma variável, ele não vai ter um nome, essa variável. Eu só vou conseguir acessar ela só pelo ponteiro. Mas, de outra forma, a gente viu, acabou de ver, que o ponteiro estava mirando para uma variável que tinha nome, que a gente usava o Oi comercial. Quando você usa o Oi comercial, você aponta para uma variável que já tem nome. Então, mesmo que você perder aquele ponteiro, ou aquele ponteiro ir para outra variável, você ainda consegue acessar aquela variável através do nome dela. Se você usar o nulo dessa forma, o que acontece? Você declarou o ponteiro e você já fez o ponteiro apontar para um espaço da memória que cabe um inteiro. Só que aquele espaço da memória que cabe um inteiro, não dá para acessar por um nome, porque a gente não deu um nome, ó, não deu um nome. A única forma de acessar aquele espaço é através do ponteiro. Então, por exemplo, eu criei aqui um inteiro. Como que eu atribuo um valor naquele espaço? Uso o asterisco ponte 3. Lembra que o asterisco, sempre que eu uso, é o quê? É para mexer, para trabalhar ou para acessar o valor que está naquele endereço. Então, se eu colocar ponte 3.35, o que vai acontecer? Quando eu imprimir, ó, C, Alt, se eu imprimir o ponte 3, se eu imprimir o ponte 3, o que vai dar? O endereço lá daquele inteiro. Se eu imprimir o asterisco ponte 3, o que eu vou acessar? O valor 35. E essa é a única forma de eu acessar aquele valor 35. só com o asterisco ponte 3, só com o ponteiro, porque ele não tem nome. E isso, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trabalha com isso. Por quê? Porque se a gente trocar o ponteiro, aquela memória vai ficar perdida, porque não tem mais como acessar ela. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Então, eu vou trabalhar com ponte 1 e ponte 3. Se eu começar colocando asterisco ponte 3, receber o asterisco ponte 1, o que vai acontecer aqui? Asterisco é o valor. O valor que está armazenado lá para onde o ponteiro 3 está armazenando, vai receber o valor que está lá na variável que o ponte 1 está armazenando. O ponte 1 não está mirando lá no var 1? Sim. Que tem o valor 5? Sim. Então, o asterisco ponte 1 é 5, porque é o valor que está lá para onde ele está apontando, 5. E o ponte 3 não está apontando lá para onde tem o valor 35? Sim. Então, por enquanto, o asterisco ponte 3 é 35. Só que o asterisco ponte 3, que é o quê? É o valor que está armazenado lá para onde ele está apontando, agora vai receber o valor para onde o ponte 1 está armazenando. Ele vai virar 5. Então, se eu imprimir o asterisco ponte 3, o que vai acontecer? Ele vai ter virado o valor 5. Opa, vamos apagar esse C-Alt aqui. Vamos apagar esse C-Alt aqui para ficar mais bonito. Ele virou 5. Então, lá no asterisco ponte 3, que é o valor daquela variável que ele está armazenando, o endereço, é 5. E o asterisco ponte 1 é 35, desculpa. O asterisco ponte 1 é 5. O asterisco ponte 3, que era 35, vai receber o valor do asterisco ponte 1, que é 5. Por isso que agora o asterisco ponte 3 vale 5. Só que eu posso fazer isso dessa forma aqui, sem asterisco. Sem asterisco. Só que quando eu faço sem asterisco, não é o valor, é o endereço. Lembra que quando é asterisco, é o valor daquele endereço. Quando eu uso sem asterisco, é o endereço. Agora, o endereço que o ponte 3 estava armazenando, vai virar o endereço lá que o ponte 1 está armazenando. Então, aqui eu mudei só o valor. Aqui era 35, virou 5. Nesse caso aqui, o ponte 3 estava apontando para cá. Agora, o ponte 3 vai apontar para o mesmo lugar que o ponte 1 está armazenando. E aquela pedaço de memória foi perdido. Professor, ficou confuso isso. Tudo bem, não tem problema. Se ficou confuso, eu vou explicar um pouquinho melhor aqui com essa imagem que a gente vai ver agora. Nessa imagem, fica mais fácil. Porque é o seguinte, o ponte 1 está armazenando. O endereço. O endereço de quem? O endereço lá desse daqui que está guardando 5. Aqui é o var 1. Mas não vamos chamar de var 1. Vamos chamar de asterisco.1. Porque o asterisco.1 é o valor que está nesse endereço. O ponte 3 está armazenando o endereço, que eu estou representando pela seta. Ok? O ponte 3 está armazenando o endereço. O endereço? O endereço desse espaço de memória que está guardando o valor 35. Então, por enquanto, está assim. Se eu usar esse comando com asterisco, o asterisco.3 recebeu o asterisco.1, o que significa? O asterisco.3, que era 35, vai receber o asterisco.1, que é 5. Ou seja, só mudou o valor. O asterisco é só o valor. Então, o valor que era 35, nesse caso, virou 5. Então, esse 35 recebeu esse valor aqui, 5. Ok? Então, nesse caso, o ponte 1 continua com o endereço desse espaço de memória, que tem o valor 5. E o ponte 3 continua com esse outro espaço de memória, mas que também está armazenando o mesmo valor 5. Mas são dois espaços de memória diferentes, só que os dois armazenando o mesmo valor. Se eu usar o ponte 3 igual ao ponte 1, o que acontece aqui, quando eu uso sem asterisco, é o endereço. Então, olha só. Agora, o endereço do ponte 3 vai virar o mesmo endereço do ponte 1. Então, ou seja, aqui, o ponte 3 não tinha o endereço desse espaço de memória, agora ele vai receber o endereço do outro espaço de memória, que é o mesmo ponte 1. Então, agora ele vai receber o endereço desse espaço de memória. Então, quando eu buscar o asterisco ponte 1, ele vai pegar o valor desse espaço de memória. Quando eu pegar o asterisco ponte 3, ele também vai pegar o mesmo espaço de memória. Por isso que o asterisco ponte 3 é 5 nos dois casos, que a gente imprimiu, deu 5. Só que nesse caso aqui, são dois espaços de memória diferentes, e que esse espaço virou 5. Agora, nesse caso aqui, o ponte 3 está apontando para esse espaço, e que é 5. Por isso que o asterisco ponte 3 está no valor de 5. Só que o outro espaço de memória, que o ponte 3 estava apontando, ficou perdido. A gente teve um vazamento de memória. Continua o 35 armazenado lá, mas a gente não consegue mais acessar esse 35, porque não tem nenhum nome de variável que acessa ele, e nenhum ponteiro que acessa ele. Porque ele não tinha nome, era só pôr o ponteiro, que a gente usou o new para criar ele. Então, esse daqui teve um vazamento de memória. Quando acontece isso, a gente pode usar uma outra função que chama delete. A gente vai usar aqui. Porque o que a gente faz? Antes de usar esse comando, a gente faz um delete.3, ok? Então, a gente deleta o endereço que está armazenado aqui, a gente deleta essa memória aqui. E aí, depois faz o ponte 3, vir para cá, apontar para esse pedaço de memória que está armazenado 5. Ok? Vamos voltar lá para o Visual Studio e vamos usar esse delete. Bom, antes de fazer isso, então, isso daqui, eu vou dar um delete. Delete ponte 3. Agora, eu não vou ter mais aquele vazamento de memória. Então, eu deletei o ponte 3, e aí eu vou fazer o ponte 3 receber o ponteiro 1. E aí, continua a mesma coisa, imprimindo 5. Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido bem essas duas formas de você usar o ponteiro. Você pode usar o ponteiro com um e comercial para uma variável que já tem nome. Só que, nesse caso, mesmo que você mudar o ponteiro para outro pedaço de memória, você ainda continua acessando ela pelo nome dela. E essa outra forma de você fazer o ponteiro acessar um espaço de memória usando o new. Só que, se você usar o new, igual a gente usou aqui, nesse pedaço, o que acontece? É um pedaço de memória, é uma variável que não tem nome. A gente só consegue acessar ela através do ponteiro. Se o ponteiro for para outra variável, a gente perdeu aquele espaço de memória. Então, só toma cuidado com isso. Espero que você tenha gostado dessa aula de ponteiros. Até a próxima aula. Bons estudos a todos. Não esquece de curtir o vídeo, que ajuda bastante no algoritmo do YouTube. Quanto mais curtida o vídeo ter, quanto mais comentário o vídeo ter, mais o vídeo é compartilhado com outras pessoas. Ok? Abraço a todos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. A CIDADE NO BRASIL